O da Epa está trabalhando na sua capacidade máxima, mesmo assim não está conseguindo suprir a população de patrocínio, porque o consumo aumentou demais com esse calor e o córrego feio também está com uma capacidade mínima de fornecimento da água. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar e vamos entrevistar o superintendente da Epa, o Ronaldo Correia de Lima. Oferecimento Casa Bonita Materiais para Construção Ensino de Qualidade, Colégio Atenas Cicobi Copacred Coopa, tudo em um só lugar São José Laboratório Grupo Marra Seu revendedor autorizado, Heineken A crise hídrica chegou a patrocínio O córrego feio que abastece a cidade, esse que está aqui atrás de mim, está com a sua capacidade máxima já, a água é muito baixa, como vocês vão ver aí, e estão fazendo tudo para poder não faltar água e nem haver o racionamento. Vamos conversar com o Ronaldo, ele vai explicar o que está acontecendo aqui. Chegamos praticamente ao limite, né? Nós aumentamos as nossas reservas em cinco, seis vezes mais do que o que tinha, mas não tem a água para poder suprir essa diferença. Por quê? Nós tínhamos um bombeamento até cinco anos, seis anos atrás de 240 litros por segundo. Nós estamos bombeando 450. O que a gente tinha antes era o limite de 240. Agora nós chegamos com todos os investimentos que foram feitos com a nova gestão, agora essa gestão está terminando. Nós praticamente dobramos a capacidade de bombeamento em toda a história do DAEPA. E aqui nós aumentamos em seis vezes mais o barramento, o volume de água do que tinha antes, certo? Mas o consumo está um exagero, né? Nós não só ampliamos aqui e também o sistema de tratamento foi aumentado em seis vezes mais. O nosso reservatório de bairro também aumentado em mais de seis vezes, mas infelizmente essa crise hídrica não tem como suprir essa diferença e o consumo está realmente acima da média de todos os anos. Até por causa do calor, né? Exatamente. E as pessoas não têm colaborado, Luiz. Todas as ruas que você anda, está jogando água na rua, né? Eu não lembro bem, mas você mesmo, você testemunha, teve uma época aí que é muito antes de ter essa crise hídrica. O DAEPA, segundo eu ouvi, eu não vi e nem fui multado, mas fazia campanha inclusive para multar. Eu tenho uma história de 45 anos atrás, uma visita do Afrânio Amaral e o Dr. Rimarca, o Silas Brasileiro, que eu tinha o escritório lá, participei da conversa. Naquela época, já tinha uma campanha para diminuir o consumo de água, inclusive visitaram o Silas para que ele pudesse furar postos da Tesea nos postos de gasolina. Veja bem, o histórico que nós tínhamos é praticamente aquele daqueles 45 anos. Foi feito todo esse aumento agora e nós não estamos conseguindo atender. Por quê? Fazia chover, essa nós não conseguimos. Todos os investimentos que pudessem ser feitos, o atual governo fez, mas agora produzir água não é conosco. Esse barramento aqui, ele já vai, já está funcionando ou ainda precisa de alguma coisa? Não, precisa da água. Está pronto, só precisa da água. Nós inclusive chegamos a reservar água, chegou lá por cima aqui, Luiz, depois dele pronto, né, desse barramento. Mas agora você está vendo aí, acabou, não tem água, não tem água. Então as pessoas precisam de colaborar e vou falar com você. Não é patrocínio, Luiz. Eu comentei hoje numa entrevista minha, há quatro meses atrás eu recebi um comunicado da Agência Nacional de Água, tinha naqueles dias 1.100 municípios em situação de calamidade hídrica. Patrocínio está entre os 1.100. Há quatro meses atrás e não aconteceu nada a não ser essa reserva de água que nós ampliamos, mas a água só veio diminuindo. E não tem outra alternativa a não ser usar essa fonte de água que é a que existe em toda a história do Daepa. Há possibilidade de racionamento? Nós inclusive começamos o rodízio de abastecimento sábado, né, estamos fazendo. Não é porque está jogando menos água, porque é o consumo que exagerou. Nós estamos jogando mesmo, mas a hora que você sai na rua, o consumo virou uma coisa louca, né, um exagero. Então, nós estamos administrando a água aqui e administrando lá no sistema de tratamento também com rodízio, né, e espero que as pessoas possam entender e possam colaborar, né. Existem leis que obrigam as pessoas, inclusive, obrigam até de ser multado. Não é isso que a gente quer, nós queremos a conscientização da população. Para o mínimo normal aí, precisa de quanto tempo de chuva? Se chover 20 milímetros, nós já conseguimos encher esse barramento. Quando chove, o consumo baixa também. Então, são uma pista dupla, né, além de se aumentar o volume de água aqui, você diminui o consumo lá no perímetro urbano. Agora, Luiz, essa crise em Itria nem é do Daepa, não. Tem casos de propriedades rurais que eu tenho na família, tem minha, que não tem mais água nem para dar para o gado, sabe. Eu lembro de uma crise dessa, em 63, teve uma crise semelhante a essa para pior, né. Lá nas nossas famílias, o gado morreu tudo, lá da minha avó, dos tios e tudo, porque não tinha água nem para dar para o gado. Nós estamos vivenciando um momento como aquele de 63. A expectativa de chuva aí, para esse mês de outubro, dá uma tranquilizada ou não? Ah, sem dúvida, né. Qualquer milímetro que vier, é lucro para nós. Nós, inclusive, Luiz, nessa oportunidade, gostaria de agradecer a Polícia de Meio Ambiente, através do Sargento Willian, que não me deu esforço para estar com a gente à noite, de madrugada, na sexta, no sábado, junto comigo, fazendo um monitoramento, que tinha tido algumas denúncias. E a denúncia, ela tem que ter fundamento. Então, achei melhor ir presente com a polícia, para provar para a população que não existe esse uso abusivo, nem pelos usuários, que tem até por direito de usar, não está usando. Os produtores aqui da região que abastece o córrego feio, esses produtores não têm exagerado? Não, eles não têm nem usado a autógrafa que eles têm por direito. Eles entenderam, nós pedimos, inclusive o Cássio foi muito hospitaleiro com a gente, o Cássio Nunes, né, e entendeu e fez uma campanha, são pessoas compreensivas, parceiras de patrocínio, e que entendeu e que não está usando nem aquilo que é de direito deles. É porque não tem mesmo, não tem, não tem outro recurso. E não é só patrocínio. Tem a reportagem Uberaba, Perdiz, Coromandel, Pedrinópolis. Eu gostaria de estar exemplando em coisas melhores, mas vamos dar o exemplo, né, dessa cidade que está numa situação pior, às vezes, do que a nossa. Agora, para complicar o problema, muitas vezes a CEMIG, por exemplo, deixa a desejar, foi o que aconteceu há alguns dias aí, inclusive eu estou vendo ali alguns geradores funcionando e funcionando direto. Funcionando direto. Nós tivemos duas sequentes, né, aquela aqui que queimou os pós, próximo Araxá, nós ficamos por volta de 12 a 14 horas sem energia, e agora, de novo, nós ficamos quase 18 horas, e aí, com aquela oscilação de energia que queimou a chave que faz a transferência da energia para os geradores, aí nós ficamos a estaca zero. Foi por isso que a água foi barrenta para a cidade? Luiz, a água barrenta é uma história que eu gostaria de te mostrar. Por muitos anos, eu ouvi e vi de funcionário do Daepa, era lançado os flocos nas redes, eu descobri com quatro meses que eu estava no Daepa, de que eu descobri é um negócio inacreditável, eu vou lá te mostrar agora para você ver como é que funcionava. Eles lançavam os flocos dos fundos decantadores em uma saída dos filtros, tanto é que lavava filtro 30 vezes a cada 24 horas e perdia qualidade. Esses flocos, eles estão acumulados em grande parte das nossas redes, várias delas nós substituímos, por exemplo, da Avenida Guaranova do Catiguá, nós trocamos toda a tubulação grossa, mas os ramais ainda continuam com flocos, e quando a água acaba, o que aconteceu, aí esses flocos secam, até a água vem lavando aqui e ele acaba comprometendo a sujeira. Você fala, que dia que isso vai acabar? É um negócio que todas, infelizmente, não tem como, porque foi lançado os flocos, o Fernando, que é um dos responsáveis, por sinal, um menino muito responsável, ele era mandado fazer isso, certo? Eu perguntei para ele, Fernando, mas que dia que vocês começaram isso aqui? No dia, eu fui fazer uma pesquisa lá no Jardim Ipiranga, eu coletei, eu pessoalmente coletei nove garrafas de água, no outro dia de manhã, tinha nove garrafas com 70% de flocos e 30% de flocos. Perguntei para ele, Fernando, o que é isso? Ele falou, o que é? Eu falei, eu sei o que é, mas de onde está vindo? Tomei as providências, cortamos na hora, mas as redes estão poluídas, está lá para que, inclusive, Luiz, os canos que nós substituímos na Avenida Náutica, que eles falam, Avenida do Castiguar, está lá no Daepa, para quem quiser ver, acumulado com os flocos, porque o flocos é um material diferente de uma terra, o flocos é fino, como se fosse um fosfato, porque é o que desce para o fundo do decantador. Está lá o cano, eu te mostro, eu mandei soldar os registros, eu fiquei tão bravo no dia, que passou os dias, voltaram a fazer, o rapaz esqueceu que não podia, está lá soldado o registro, que tinha saída do decantador para o sistema. Eu vi aquilo, eu falei, não pode, eu não estou vendo isso não, isso é mentira, mas eu quero aqui perder meus olhos, se eu estiver mentindo, um amigo desse que eu te falei, pelas questões, estamos pagando um pecado, que o que está lá, que é o Fernando, que estava lá há sete anos, que ele não sabia quando começou, isso tem quatro anos que eu descobri, então, isso não existe, mas eu vim segurando essa situação, durante todo esse tempo, que apontar erros, precisa de solução, mas são tantos problemas, que eu virei a tomar porrada, apesar de que fui escolhido pelo prefeito de Erol, para resolver problema, mas eu também estou aqui esclarecendo, tanta porrada que eu levei, e vou falar o pior, por essa razão, lavava filtro, 30 vezes, a cada 24 horas, porque lavava e sujava, era um ciclo vicioso, se estivesse acontecendo isso hoje, que é 60% da nossa água, que produzia até aquele dia, era jogada fora, lavando filtro, que o próprio da época sujava, então você me deu hoje, a oportunidade de esclarecer, isso, que jamais eu teria, se não fosse uma situação dessa, de tanta pressão, de esclarecer, eu não quero aqui procurar o culpado, que existiu o culpado, existiu, mas já a coisa do passado, eu estou revivendo, a situação que eu vivenciei, e eu resolvi o problema, eu resolvi, porque Deus me deu, me iluminou, me deu a capacidade, de estar nesse da época, desde que eu entrei, o prefeito, nunca me recomendou isso, eu nunca cheguei no da época, depois de 5 e meia da manhã, e durante todo esse tempo, acho que eu perdi, 4 dias de serviço, 4 domingo, eu vou todo domingo, estou sempre à disposição, e sempre tenho contato, com os colaboradores do da época, para cumprir comigo, esses horários loucos, que muitas das vezes, eu tenho que fazer, no sábado passado, eu estava dentro desse corvo, aqui, batendo pá, para fazer um desvio de água, para manter, o que está tendo até agora, porque eu garrei, eu e mais um funcionário, dentro do corvo, aqui, garrado da pau, de terim, para a gente solucionar, eu não vim para o da época, para brincar de trabalhar, está certo, eu não sou um homem rico, mas eu não dependo da época, para sobreviver, mas enquanto eu estiver aí, atendendo o prefeito, que me convidou, a minha vida vai ser assim, a hora que eu falar com ele, eu cansei, eu vou embora, agora já está terminando mesmo, então eu já estou indo embora, para partir, para cuidar daquilo que eu tenho. Essa questão dos flocos aí, que você disse, que há quatro anos resolveu o problema, quando falta água, a água vem com aquela força, e o que continua dentro dessa tubulação, é o que vai para as casas. É porque ele seca, Luiz, e quando ele seca, ele perde a resistência, não é o bastante para lavar tudo, ele diminui, está certo? Quando a água está, é igual, não sei se você já viu, o lodo, quando está debaixo da água, ele molhado, ele permanece, se secar, ele desloca, aí o que acontece com os flocos, nas nossas redes, fala assim, vai trocar, como é que você troca, todas as redes da nossa cidade? Não existe, nós trocamos sim, aqui vai para a morada nova, nós não temos problema na morada, tinha antes, por quê? Aí é o maior fiasco, se eu contar isso, as caixas aéreas, a saída delas, ela é no fundo, onde eu transformei, em registro de descarga, o dia que eu descobri isso também, eu falei, não, não estou vendo isso, é brincadeira, essa presença da gente, de todo dia, em todos os pontos, faz com que a gente descobre esses erros, onde era o registro, que abastecia o sistema, virou registro de descarga, nós criamos, ficou fácil agora, todo registro aéreo, que busca o abastecimento do registro de solo, do reservatório de solo, que joga para cima, e a saída dele está 1,20m, para abastecer as casas, e lá onde abastecia as casas, virou registro de descarga, qualquer uma senhora, qualquer uma criança, vai lá e dá descarga, nós eliminamos esses problemas, tem alguns lugares, que não foi possível, por exemplo, o centro da cidade, abastecia com a caixa, antiga e grande parte, da cidade, é com a caixa de 5,5m, e que não tem registro de descarga, porque que não coloca, para parar, tem que parar o sistema, e às vezes o da Epa, eu sempre falo, eu sou dono de caminhão, já mesmo conheço há muito tempo, o da Epa, é a mesma coisa, trocar o pneu de dentro do caminhão, sem poder parar, e sem ter gente, mexer com o pneu de fora, isso é o da Epa, mas eu falo, que nós ganhamos demais, novas adutoras, novos motores, essa estrutura, que era um boteco, dava medo de entrar ali dentro, tudo novo, tudo compra e pago, novos decantadores, decantador, nós decantava 120 litros de água por segundo, agora decanta 600 litros, nossos filtros, filtrava 120, ou seja, não filtrava, e nem tratava, 50% da água, quando eu cheguei no da Epa, não era nem tratado, eu recebia uma gota de química, e além de não receber, o esgoto de 6, 8 pontos, que tinha, que lançava na bomba velha, era jogado lá no da Epa, que eu suspendi isso, acho que com menos de 6 vezes, quando eu descobri que tinha dejeto, tinha fés, tinha tudo, porque era lançado e jogado para lá, com isso, nós gastávamos 70% mais de cloro, para poder corrigir os coliformes fecais que tinha, que o próprio da Epa era um dos lançadores desse tipo de coisa, lá na bomba velha, nós não tem mais isso, por quê? Nós coletamos o esgoto que ia para lá, com o caminhão que foi adquirido pelo atual governo também, o da Epa, o patrimônio que é do da Epa, hoje nós coletamos o esgoto daquele ponto, lá do chamado Corte do Joaquim França, nós tínhamos 21 lançamentos de esgoto, nos nossos mananciais, só no perímetro urbano, e nós hoje coletamos tudo com o caminhão que o da Epa comprou, ou seja, nós não tivemos o cuidado só com a água também, nós melhoramos muito o sistema de esgoto também, A situação está mais crítica, esta é uma informação dada hoje pela manhã por um funcionário, é o diretor Ronaldo Corrêa de Lima. A bomba grande já está quase precisando desligar ela, só está com três ligadas, olha as outras, a válvula quase de fora, agora, quantas horas agora, vai, 6h25, 6h25 ali, da manhã, se continuar assim, tem que desligar até a bomba grande, agora mesmo. É isso aí, obrigado a você que está sempre ligado aqui na rede de hoje, não esqueça de compartilhar esse material, de comentar a matéria, de dar um like, e também de se inscrever aqui no canal. Muito obrigado e até o próximo. Oferecimento O São José Laboratório tem mais de 4 décadas de confiança da população, com resultados confiáveis, personalizados e eficientes, toda a gama de exames laboratoriais e de prevenção, com tecnologia avançada e profissionais capacitados. São José Laboratório, cuidamos da sua saúde com carinho e responsabilidade. O Grupo Marra é o maior distribuidor de bebidas na região de Patrocínio e Centro-Oeste Mineiro, atendendo mais de 2 milhões de pessoas em 108 cidades, entregando as melhores bebidas para você apreciar, assistindo ao centímetro do coração. Grupo Marra, seu revendedor autorizado Heineken. Aqui no Supermercado Copa, você encontra o que precisa em nossos diversos setores, uma ampla seleção para atender a todas as suas necessidades. Descubra o presente ideal, brinde com as melhores bebidas, mantenha a sua casa impecável. No Supermercado Copa, você encontra tudo em um só lugar. Construir ou reformar é com a Casa Bonita. Completa a linha de materiais para construção e acabamento, pelo preço mais justo. Tudo para a sua construção. É um prazer atender você. Casa Bonita. Telefone WhatsApp 3831 6070. Colégio Atenas tem uma equipe muito bem preparada para tratar seu filho com cuidado e carinho. É a garantia de que seu filho terá um ensino de qualidade. Colégio Atenas. Incomparável. Eu só queria te contar que vale a pena conhecer o cooperativismo. Um movimento financeiro e social em que você não é cliente. É dona e dona. Cooperativismo financeiro é assim. Quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Tá aí a explicação. Tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi Copacred.